Fala moçada do curso de Matemática para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carnes e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Mostrar outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem moçada, a aula de hoje é uma aula extremamente importante, arcos e ângulos, parte da geometria importante, não só para a geometria, como também para a própria trigonometria, ciclo trigonométrico, como também boa parte da física, como por exemplo, os movimentos circulares, exige que você tenha um bom conhecimento sobre arcos e ângulos, e também o MHS, que é o movimento harmônico simples, uma introdução para a ondulatória. Então, vamos lá, arcos e ângulos. Nós vamos começar da seguinte maneira, vamos supor que você tenha um pedaço de cordão, dois extremos, esses dois extremos onde estão meus dedos, segurando, e esse cordão, repare que ele tem um comprimento C. Vamos chutar aí, por exemplo, 60 centímetros. E aí eu vou desenhar esse cordão na lousa. Está aqui, os dois extremos e esse cordão de comprimento C. Muito bem, eu vou pegar esse cordão, os dois extremos que eu segurei, e vou fechar formando um círculo perfeito, não essa coisa torta que você está vendo aqui. Usando o laboratório, a gente consegue fazer isso facilmente. E aí eu fecho, então, uma circunferência, está aqui os dois extremos unidos. Mas, se essa circunferência for bem feita, ela vai ter um centro, e nós temos alguns elementos importantes aqui. Por exemplo, o primeiro elemento importante que nós temos é a distância do centro até qualquer extremidade dessa circunferência. Esse elemento, ele é chamado de raio. E eu vou simbolizar aqui pela letra R. Então, isso é um raio. Está aqui, raio da nossa circunferência. Se eu puxar de uma extremidade à outra, passando pelo centro, esse segmento, ele é chamado de diâmetro. Então, isso é o diâmetro da circunferência, eu vou chamar de D. Acho que é fácil reparar que esse diâmetro tem duas vezes o raio. Ou seja, o diâmetro é 2R. Bem simples, beleza? Detalhe importante, se eu desenhar um segmento de um extremo ao outro, não passando pelo centro, vamos chamar isso aqui de AB, repare que isso não é um diâmetro. Isso tem um nome, vou chamar isso, por exemplo, de X. E esse X, ele é o que nós chamamos de corda. Então, isso é uma corda. Evidentemente, moçada, que o diâmetro, ele é uma corda. É a maior corda que eu consigo fazer na circunferência. Essa seria uma corda menor, por exemplo. Chamei ela de X. Muito bem, quem já trabalhou com laboratório de geometria, já deve ter feito uma experiência bem simples, que é a seguinte. Se você pegar a circunferência, está aqui o cordão que definiu a nossa circunferência, o seu comprimento C, e aí você pega o diâmetro. Vamos supor que eu pegue esse diâmetro, está aqui, mais ou menos, esse tamanho, e eu tentasse colocar isso na linha que forma a circunferência. E aí eu te pergunto, quantas vezes esse diâmetro, ele vai caber, se eu destrinchá-lo em cima da linha da circunferência? Repare que esse pedaço, ele é menor do que todo esse arco formado aqui. Então, esse diâmetro, ele vai entrar, por exemplo, aqui, pelo menos uma vez, nesse arco de cima, eu estou dizendo que essa linha azul tem o mesmo comprimento desta, ou seja, o diâmetro já coube uma vez. Se eu fizer a mesma coisa pelo lado de baixo, ele também vai caber uma vez com folga. A pergunta é, quantas vezes eu consigo colocar o diâmetro da circunferência em todo o arco, ou seja, em todo o cordão que definiu a circunferência? Moçada, o fato é que você consegue colocar mais uma vez, e sobra um pedacinho pequeno. Esse pedacinho pequeno que sobra aqui, ele corresponde a 0,14 do tamanho desse diâmetro. Então, quando você soma isso, fica 1, 2, 3, mais 14, vira 3,14. Então, quer dizer, se você pegar o comprimento do cordão que definiu a circunferência, e dividir pelo diâmetro, isso dá 3,14. Moçada, não se esqueça que na divisão, quando eu faço esse cara dividido por esse, eu estou vendo quantas vezes esse cara cabe naquele. Se você pegar a fração 10 sobre 2, você está dividindo 10 por 2, significa que você está buscando o quê? Quantas vezes o 2 cabe no 10? Esse valor é 5. Por isso que 10 dividido por 2 é 5. Então, aqui eu estou verificando quantas vezes o diâmetro cabe no comprimento da circunferência. E aí vem um detalhe importante. Toda circunferência que você fizer, se você pegar um cordão pequeno, desenhou a circunferência, pegou o diâmetro, dividiu, esse comprimento dividido pelo novo diâmetro também vai dar 3,14. Em outras palavras, o diâmetro cabe na linha que define a circunferência 3,14 vezes, e aí eu acho que você já sabe o que isso vira. Como essa relação é sempre constante, esse 3,14, a gente chama ele de π. E aí a equação fica assim, olha, comprimento dividido pelo diâmetro, que é duas vezes o raio, é igual a π. Passa isso para cá multiplicando, vai virar que o comprimento é 2πr. Esse é o famoso comprimento da circunferência, acredito que a maioria de vocês já viram isso em algum lugar. Então, esse é o comprimento da circunferência 2πr. Muito bem, feita essa definição, nós temos outros elementos muito importantes na geometria e que serão úteis para a física. Por exemplo, se você tiver uma circunferência perfeitinha, centro C está aqui, e aí você puxa, por exemplo, aqui um raio, puxa por aqui outro raio, nós vamos ter alguns elementos bem importantes. Primeiro, repare que esse centro agora, ele virou o vértice de dois segmentos de reta que se cruzam nesse ponto. E esses dois segmentos de reta têm uma abertura. Essa abertura tem um nome, acredito que vocês também já ouviram falar disso, esse é o famoso ângulo. Então, esse é um ângulo. Eu vou chamar ele aqui de α. Beleza. Agora, moçada, repare o seguinte, esse ângulo, ele enxerga um pedaço do comprimento da circunferência, que é esse pedaço aqui. Isso aqui é uma parte do nosso comprimento. Esse segmento aqui, em forma de arco, repare que ele não é retilíneo, eu vou chamá-lo de AB, e isso é chamado de arco. Então, isso é um arco. Normalmente, a gente representa ele assim, AB, chapéuzinho. Atenção, no caso, o X aqui, ele é uma corda. Se eu chamar esse segmento aqui de AB, que é igual a X, eu represento por um tracinho. Segmento de reta. Aqui eu represento por um chapéuzinho. Chapéuzinho representa o arco. Então, isso não é uma linha reta. É uma linha curva, um arco. Muito bem, existe uma definição extremamente importante na geometria, que é o seguinte. Existe uma relação entre esse arco e o raio dessa circunferência. A relação é simples. O ângulo alfa, ele é o arco AB, o tamanho dessa linha curva, dividido pelo raio. Ou seja, o ângulo alfa é o arco AB dividido pelo raio. Moçada, essa é uma das fórmulas mais importantes, não só da geometria, como da física. E ela é importante porque, assim, basicamente, nós convivemos com coisas que giram o tempo todo. A própria Terra, ela tem um movimento de translação em torno do Sol, ela faz arcos e ela tem um movimento de rotação. Então, se você pegar um ponto, por exemplo, situado em São Paulo, enquanto a Terra fez um movimento de rotação, girando em torno do próprio eixo em um minuto, você já percorreu um arco. Ok? Muito bem. Mas o grande problema dessa definição é o seguinte. Qual seria, fisicamente falando, a unidade de ângulo? Qual seria a unidade de ângulo? Moçada, repare o seguinte. O ângulo, ele é o arco AB, o que se mede a B? Isso é a medida de comprimento. Então, a unidade disso é metro. Pelo raio, o que é a medida do raio? Raio também é metro, é medida de distância. Moçada, metro por metro, cortou, cortou, o que vai dar? Zero. Não, moçada, isso aqui dá o quê? Dá um. Moçada, um o quê? Um nada. Isso é adimensional. Porém, todavia, contudo, entretanto, se não obstante, o sistema internacional, lá nos anos 1800, definiu que daria um símbolo para esse nada. E esse símbolo foi chamado de um radiano. Esse é o famoso radiano. Então, se você for levar a rigor, o radiano não é nada. Ele é nada mais, nada menos do que um símbolo adotado para a medida de ângulo que é adimensional, ou seja, não tem unidade. Vou citar um exemplo. Vamos supor que você tivesse aqui, a nossa circunferência, por exemplo, vamos supor que ela tivesse 60 centímetros. Quando eu peguei esse arco aqui, eu peguei uma parte desses 60 centímetros. Então, vamos pegar esse arco aqui e vamos dar para ele, por exemplo, 20 centímetros. Então, esse arco mede 20 centímetros. Se você pegar o 60 e dividir por 6, isso aqui vai dar um raio de aproximadamente 10. Vamos chutar 10, não um pouquinho menos, mas vamos chutar 10. Então, esse raio aqui é de 10 centímetros. Eu te pergunto, quanto mede esse ângulo alfa aqui? Se você jogar na equação, você vai ter que o ângulo é o arco AB, 20 centímetros, dividido pelo raio que é 10 centímetros, esse ângulo é de 2 radianos. Atenção, moçada, seria 2 nada, mais, a gente chama isso de 2 radianos. E aí, muita gente deve estar se perguntando o seguinte, e o grau? O que é o grau? Já já falo do grau, mas antes devo te dizer uma coisa que é o seguinte, é muito comum na geometria fazer uma coisa que é assim, olha, esse arco é um arco de, por exemplo, 50 graus. Veja bem, isso é uma convenção aceita na geometria, só que 50 graus é o valor do ângulo. O arco é outra coisa, o arco é uma medida métrica. Então, assim, a geometria aceita essa nomenclatura, vamos dizer assim, dizendo que o arco equivale a um ângulo de 50 graus. Então, se você ver isso na geometria, é aceitável, mas lembre-se, estamos dizendo que aquele arco equivale a um ângulo central de 50 graus. na física, nós não vamos trabalhar assim. Na física, você vai ter o ângulo de 50 graus e vai ter o tamanho do arco, medidas métricas. Falaremos disso já já, principalmente nos exemplos em física. Beleza? Muito bem, moçada, sabemos então já da nossa circunferência que ela tem um comprimento que é a linha que fecha a circunferência, que esse comprimento é dado por 2πr e que esse π aqui, por enquanto, ele está entrando como 3,14 que é quantas vezes o diâmetro da circunferência cabe em toda a extensão da circunferência. Muito bem, muita gente deve estar se perguntando o seguinte, bom, se você definiu que o ângulo é medido em radianos, o que é o grau? Na verdade, o grau é muito mais antigo do que o radiano. Digamos que as primeiras definições relativas a ele constam do ano aproximadamente de 1870, repare, pouco mais de 200 anos. Acontece o seguinte, o grau é muito mais antigo e ele está relacionado com uma coisa muito interessante. Há indícios de que os babilônios foram os primeiros a verificar que quando você tem uma haste vertical plantada e você olha a sombra projetada dela no solo, essa sombra se move, ela gira à medida que os dias passam. Na verdade, ao longo de um dia ela muda de posição, evidentemente, mas também muda a posição. Por exemplo, se você olhar todos os dias às seis da manhã essa sombra, ela vai estar cada dia num lugar diferente. E aí, o que acontece? Os babilônios foram os primeiros a ter uma noção de que a Terra gira em torno do Sol em aproximadamente 360 dias. E aí, digamos assim, o nosso primeiro ano solar, ele era um ano de aproximadamente 360 dias. Obviamente, depois que a gente veio a descobrir que não é só isso, é 365 dias e algumas horas. Mas o fato é o seguinte, o fato é que o 360 acabou ficando como sendo um giro na circunferência, porque 360 tem algumas coisas bastante interessantes, é um número bem interessante. Se você pegar 360, ele tem simplesmente 24 divisores. O fato de ele ter uma quantidade de divisores alta facilita muitas vezes a divisão desse ângulo em várias partes. Detalhe importante também, o 360 divide todos os números de 1 a 10 com exceção do 7. Repare isso. Todos os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 são divisores do 360. Então isso facilita bastante, por exemplo, dividir ângulos em várias frações interessantes. Sem contar que para aqueles que gostam de numerologia, 360, 3 mais 6 é 9. Se você pega a metade de 360, 180, 1 mais 8 é 9. Se você pega a metade da metade de 360, que é a metade de 180, 45, 4 mais 5 é 9. Faz a brincadeira mais vezes para você ver o que vai acontecer com 45 dá 22,5. 22,5, 2 mais 2, 4 mais 5, 9. Continue a brincadeira para você ver. Para quem gosta de numerologia, é um detalhe bastante interessante. Muito bem. Então o que acontece? Um giro completo na circunferência desde a antiguidade é um giro que tem 360 graus. Mostra mais uma vez aqui o símbolo grau. Repare, 360 não tem unidade. 360 dias. Aí você estaria falando de tempo. Ok? 360 graus. Um símbolo apenas para o giro. Então um giro completo na circunferência ele tem 360 graus. E aí eu acabei de falar para você do radiano. Agora repare um detalhe. Na física quando duas medidas tem duas unidades, por exemplo, você pega volume. Ele tem um metro cúbico como unidade oficial, mas nós temos também um litro. Existe uma relação entre um litro e um metro cúbico. Qual é a relação? Um metro cúbico tem mil litros. Então eu te pergunto, tem relação entre o radiano e o graus? Tem. Os dois são medidas de ângulo. Vamos buscar essa relação. Repare um detalhe importante. Olha só. Um giro completo na circunferência é 360 graus. O ângulo em radianos ele é o arco dividido pelo raio. Então vamos lá. Se eu, por exemplo, partir daqui fizer um giro completo eu vou ter 360 graus. O que seria um arco completo para substituir na fórmula? Repare que um arco completo é o próprio comprimento da circunferência. Então se eu pegar para uma volta completa que o ângulo é o arco AB e o arco AB é toda a circunferência, então é 2πR dividido por R. olha no que que eu vou chegar. Corto o R com R eu chego que o ângulo alfa é 2π. 2π o que? Nada. Não tem unidade porque aqui eu vou cortar centímetros com centímetros metro com metro seja lá que medida você estiver usando. Então é 2π nada. Só que esse nada a gente já sabe o que é. É o famoso o que? Radianos. Então moçada olha que interessante. 2π radianos equivale a 360 graus se você vai poder colocar isso no papel. Olha lá. 2π radianos equivale a 360 graus. E você a partir de agora tem que estar preparado para poder usar isso das várias maneiras possíveis que vão aparecer na sua vida. Detalhe importante. metade de 2π radianos metade de 360 180 graus. Então daqui nós tiramos que por exemplo π radianos equivale a 180 graus. E aí vem algumas coisinhas interessantes que é o seguinte por exemplo π radianos 180 graus e agora há pouco eu coloquei para você aqui que o π ele era 3,14. Afinal de contas em exercícios o que eu devo utilizar? 180 graus ou 3,14? Moçada vai depender da pergunta. Se você estiver trabalhando com o ângulo o π obviamente será substituído por 180 graus. Se você estiver trabalhando com o arco aí o π será substituído por 3,14. Já vou fazer dois exemplos para você ver. Vamos primeiramente verificar o seguinte aqui. π radiano ele é 3,14 radianos que equivale a 180 graus. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir aqui por 3,14 vou dividir aqui por 3,14 então você vai ter o seguinte 3,14 por 3,14 dá um radiano que equivale 180 por 3,14 aproximadamente 57 graus. Dá 57,2 vamos redondar para 57. Moçada olha só um radiano equivale a 57 graus na prática. Ele seria mais ou menos o seguinte se você pegar uma circunferência de raio 1 1 metro 1 centímetro seja lá o que for raio 1 beleza? Você vai ter um ângulo central alfa esse ângulo central alfa ele é de 1 radiano ou seja 57 graus se o tamanho desse arco for o mesmo tamanho do raio ou seja 1. Observe a fórmula o ângulo é o arco que é 1 alguma coisa centímetro metro não importa dividido pelo raio que também é 1 isso daria um ângulo de 1 radiano. Então 1 radiano ele tem por volta de 57 graus isso é importante saber guarde essa informação. Moçada vamos agora a alguns exemplos sobre toda essa confusão que temos sobre arcos e ângulos que eu espero que a partir de agora não seja mais confusão para você. Primeiro vamos a um transforme por exemplo eu quero transformar 60 graus para radianos 120 graus para radianos e assim por diante do lado de cá eu quero transformar pi sobre 6 radianos para graus então 7 pi sobre 4 radianos para graus e assim por diante o que você pode fazer de maneira rápida e eficiente? Uma regrinha de 3 simples pi radianos tem 180 graus põe 60 graus aqui embaixo aqui você põe x multiplica cruzado e resolve ou seja você fez uma regrinha de 3 vai funcionar mas o professor tal do Carlos sempre tem um caminho mais rápido breve e fácil moçada para você transformar graus para radianos a coisa é bem simples tasca-lhe o pi e divide por 180 de novo tasca-lhe o pi e divide por 180 fez isso você transformou graus para radianos repare 0 com 0 vai embora por 6 dá 1 por 6 dá 3 isso aqui dá o que? pi sobre 3 radianos pronto transformei ou seja 60 graus equivale a pi sobre 3 radianos de novo 120 graus para radianos o que você faz? tasca-lhe o pi divide por 180 0, 0 vai embora por 6 dá 2 por 6 dá 3 o que que dá isso aqui? 2 pi sobre 3 radianos pronto virou radianos simples fácil e rápido 450 graus de novo tasca-lhe o pi divide por 180 0 com 0 foi embora isso aqui por 3 vai dar 15 por 3 vai dar 6 por 3 de novo vai dar 5 por 3 de novo vai dar 2 ou seja isso equivale a 5 pi sobre 2 radianos está convertido todos os ângulos em graus para radianos pode aproveitar o macete que ele vai funcionar sempre e se fosse para transformar de radianos para graus ainda mais fácil pi radianos ele é 180 graus então o que que você faz? simplesmente no lugar do pi coloca 180 graus sobre 6 se você divide isso aqui 180 por 6 vai dar 30 graus pronto fechou aqui 7 pi sobre 4 o que que você faz? 7 vezes 180 sobre 4 180 por 4 dá 45 7 vezes 45 315 graus fechou morreu aqui mesma coisa o que que você faz? 180 no lugar do pi sobre 10 cortou cortou isso dá 18 graus fechou é assim que você vai se transformar beleza? moçada vamos a outro exemplo sobre arcos e ângulos e agora a gente começa a tirar aquela dificuldade de substituir o pi por 3.14 ou por 180 olha só vamos supor o nosso querido e amado planeta Terra centro C raio da Terra por volta de 6.400 quilômetros e aí você vai fazer o seguinte você vai fazer uma viagem de São Paulo a Brasília você vai lá passear ou fazer homenagem a alguma pessoa especial e aí o que que acontece? repare que quando você viaja de São Paulo a Brasília de carro você não percorre linha reta a Terra não é plana você percorre um arco a distância São Paulo-Brasília ela tem por volta de mil quilômetros vamos considerar aqui mil quilômetros e o raio da Terra 6.400 quilômetros muito bem eu quero saber o seguinte qual é o ângulo que você percorre na Terra quando você vai de São Paulo a Brasília lembrando que se você saísse de um ponto na Terra girasse desce a volta lá embaixo e o Japão voltasse para o mesmo lugar você girou 360 graus ou seja dois pirra de anos e de São Paulo a Brasília o que que vai dar isso? vejamos o ângulo é o arco AB dividido pelo raio o ângulo vai ser o arco AB você percorreu a distância que é o arco isso equivale a mil quilômetros e o raio da Terra que é 6.400 quilômetros beleza daqui você tira daqui você tira aqui o ângulo é quilômetro com quilômetro foi embora 0,0 0,0 também foi embora por 2 dá 5 por 2 dá 32 5 sobre 32 o que moçada? nada mas chamamos isso de que? radianos mas isso não respondeu a pergunta em graus se você dividir esse valor isso aqui vai dar 0,156 radianos aproximadamente mas isso ainda não responde a pergunta quantos graus? simples quanto vale o radiano? 57 graus coloca no lugar 6 vezes 57 graus virou graus radiano 57 graus logo esse ângulo dá por volta de 8,9 graus moçada olha só de São Paulo a Brasília quando você faz essa viagem você anda um ângulo central lá na terra de 8,9 graus apenas bem interessante o exercício muito bem vamos a outro exemplo olha só vamos supor que você tem uma circunferência de raio 30 centímetros e um ângulo central de 100 graus eu quero saber o comprimento do arco AB moçada fácil o ângulo é o arco AB dividido por quem? pelo raio beleza só que aí tem um problema aqui nessa equação só pode entrar ângulo em radianos o ângulo está em graus ora isso não é mais problema você já sabe como fazer 100 graus tasca ali o pi divide por 180 0,0 vai embora por 2 dá 5 por 2 dá 9 isso aqui dá o que? 5 pi sobre 9 radianos esse é o ângulo de 100 graus então você vai agora colocá-lo aqui 5 pi sobre 9 que é igual ao arco AB que eu estou procurando pelo raio que é 30 dá para dar uma simplificada por 3 dá 3 por 3 dá 10 daqui nós tiramos que o arco AB repare ele é 10 vezes 5 50 pi sobre 3 10 vezes 5 50 sobre 3 o que? deve ter muita gente aí querendo colocar radiano ou seja nada errado moçada isso aqui é arco arco é linha o raio está em centímetros então esse arco tem 50 pi sobre 3 centímetros cuidado com isso daqui muito cuidado e aí vem aquela pergunta se eu tivesse que substituir o pi por alguma coisa quanto seria? 3.14 ou 180? isso aqui é arco ou é ângulo? é arco e você vai substituir 3.14 poderia deixar a resposta assim é normal mas se você quiser poderia ser 50 vezes 3,14 sobre 3 centímetros o 3.14 com o 3 vai praticamente cortar isso aqui vai dar por aproximação algo perto aí de 52 centímetros esse seria o arco AB em centímetros beleza? moçada fechamos aqui arcos e ângulos espero que você aproveite pré-requisito para MCU para MHS além da geometria ciclo trigonométrico valeu abraços até a próxima muito bem moçada fechamos a aula de hoje agora é hora de que? resolver exercícios apostila mágica link da apostila está aí na descrição não se esqueça quanto mais você pratica melhor você fica se gostou já sabe curte o vídeo compartilhe o link com seus amigos grande abraço e até a próxima graças a próxima